Deram, deram não, 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 deram não Olha só, ó, 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 invadindo a França, assalto de grande porte Penta na casa branca e leva tudo que nóis pode No topo do duvido, descendo de coda mesmo Hoje nóis vai levar tudo e tamo um pouco se fodendo Minha avó quer jantar debaixo da última ceia Então vou levar pra ela de presente na sexta E se ela fizer uma desfeita, mano, não vai ter problema Levo mais uma dezena aqui, é só pra ter certeza Da Vinci, corro, bitch, mano, nóis tá invisível, incrível Na noite, o kit, mano, é missão impossível Então aumenta a segurança, então corre, fecha as trancas Que seus moleque chega, eles apagam tua banca A segurança tá fraca, nóis entrou e levou tudo As trava que protegia, nóis desfez com o canudo Desnudo, o homem vitruviando, nóis carregamo e levamo Pra nossa avó que agora tá decifrando Da Vinci, corro, bitch Tá fodido, Da Vinci, pegamo teu autorretrato Vamo desvendar o barato, a equipe cheia dos kits Pronta pra desvendar o fato e ter fama pelas streets Agora nóis fica rich, bitch Da Vinci, corro, bitch, mano, nóis tá invisível Incrível na noite, o kit, mano, é missão impossível Então aumenta a segurança, então corre, fecha as trancas Que seus moleque chega, eles apagam tua banca Da Vinci, corro, bitch, mano, nóis tá invisível Incrível na noite, o kit, mano, é missão impossível Então aumenta a segurança, então corre, fecha as trancas Que seus moleque chega, eles apagam tua banca Da Vinci, corro, bitch, mano, nóis tá invisível Incrível na noite, o kit, mano, é missão impossível Então aumenta a segurança, então corre, fecha as trancas Que seus moleque chega, eles apagam tua banca Da Vinci, corro, bitch, mano, nóis tá invisível